De novo, ó. Não consigo consertar. Cato, de novo. Arruinou, ó. Merda, velho. O meu mochilão sumiu. Nossa, que maravilha, velho. Pra quem não sabe, se tiver com alguma coisa pesada, tipo, esses armários, e apertar F3, você não tá fácil no coração. Ah, isso não tá mais rápido que o normal. Faço minha passe lá na frente. Eu acho que eu tô pro gato de novo. Vou ter que relocar. Aqui faz onde que eu for criar minha passe. Passe temporária. Aqui mesmo. Já vou colocar o slot e vou buscar o restante. Lembrando que tudo, tudo que eu tenho aqui, eu achei com vocês em vídeo. Só o Serrote disse que não, porque eu perdi a parte. Mas tirando isso, tudo eu achei com vocês. Eu vou voltar lá pra buscar meus loot que ficou pra trás. Faço essa fob e vou deslocar, que eu já tô cansadão, velho. E vou em busca de tronco agora. Não, não. Mano, gente, zumbi, velho. Que merda, velho. Fora. Fora que não pode sair de mais não. Eu faço um portão primeiro. Eu faço um portão. Ótimo. Não sei quanto tempo que falta pra iniciar. Lembrando que aqui é nosso posto avançado, viu? Aqui não é uma passe permanente. Até mesmo porque nós não temos recurso. Eu sei que eu já ensinei antes, mas... Aquilo que eu fiz se ele te derrubar a arfre eu não recomendo, viu? Não mata zumbi em frente a sua passe. Não tropa loot. Tenta ser o mais stealth. Aqui, no caso, é um ponto de apoio, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar só uma porta por enquanto. Deixar meu loot enquanto eu arrumo o resto dos loot. Como aqui tem quadlock, não importa muito. Vai ficar muito pra lá e eu não quero. É, não importa muito onde que você faz o portão, né? Eu acho que eu perdi um armário, velho. Eu não sei. Eu tinha uma picaria... Ah, a picaria tá nas minhas costas que eu procuro. Eu poderia fechar aqui. Porém, quem passasse lá embaixo, já sabe que aqui tem passe. E não é isso que eu quero. Que peajuste! Eu não pense que o nãoприiu pra ele? Acho que não importa, né? E aí? Eu jurava que era três troncos. Dessa hora que eu tô jogando, eu não reiniciar, então. Acho que demora um pouco pra reiniciar. Já tô aqui na passe, eu fui chamar esse tipo de passe, porque é uma passe. Não é exatamente, é uma foda, né, mas... Eu perguntei no Vita por causa que eu tô doente, não é creepy, eu acho. Mano, a gente já aconteceu de tudo um pouco, velho. Pelo amor de Deus. Amanhã é Tietchan Raid, hein. Ah, rapaz. Eu tô com a passe em mente, hein. É por nada não, hein. Vou ter que farmar muito, velho. Muito. Eu tô. Pelo que eu vi, a passe é enorme. Vou passar lá depois pra gente ver. É aqui perto, né. Tão longe não. Lá não teve o castro. Vamo ir atrás de remédio. Tô só com o necessário aqui comigo. Tô necessário. Literalmente. Eu vou ir no hospital primeiro. Eu acho que eu tô com salmonella, então eu vou precisar de me deitar mesmo. Outro e atrás. Eu sei que o caminhão enche o que tá lá do outro lado. É bom repassar aqui. Cara, eu não sei que horas que vai reiniciar o servidor. E... O demorado também não tá nada. Aí tá, a gente reconstrói. A gente renasce. Eu acho que eu fui no aero também depois, velho. Ou eu vou amanhã. Eu cliquei pra fechar, a porta não fecha, velho. Aqui tinha uma salina e lembram? Mochila médica. Essa mochila é de morte, viu? Dil.. Desculpa. Isso torna. Desculpa. O que é isso? 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 Tomara que a gente consiga achar A arma pônei se ele crash Eu acho que foi por aqui, ó Lembrando que eu tô fazendo a passe Eu vou abrir ela pra vocês, viu Eu sei que aqui tem um respite e ele crash Ele lá pra cima Cara, não me parece ser lá pra cima Acho que atrás dessa linha de árvore tem um respite e ele crash Mas não me parece ser longe, não Mas eu acho que foi lá pra baixo Tem mais capra ali embaixo? Eu já faço em estoque de cometa se pá Pra quem não sabe, com tripa Você pode fazer uma corta E a gente precisa de mais um Se eu não for ir na base, eu só vou construir ali e vou deslocar de novo Tudo que tá aqui eu quero Menos aquela tripa Oi, vem tudo do trem Eu vou olhar Bateria Missão Missão É assim que eu falo com bateria Uuuuuh Maravilha Valeu a pena ter vindo tocar O que é isso? Um P5 eu nem uso Um P5 eu nem uso Olha o tanto de zumbi Olha o tanto de zumbi Será que o paro que nós escutou foi isso? Baixo não Olha o tanto de zumbi Olha o tanto de zumbi Tô aqui na minha família inteira, é finto do trem aqui compensa, esse servidor aqui compensou. A procura do crente perdido. 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 A procura do crente perdido.